Música Tamo junto galera, clandestino e side line, diretamente da terra da rainha noise Edson nas veias, mais um capítulo da novela pra marcha Hoje eu tô descendo aqui da cidade de Carlisle Carlisle, e agora vamos ali voltar pra perto ali de Liverpool, diferente com Liverpool Que não é Liverpool, mas é de frente Tem um portozinho aqui e o porto de Liverpool tá bem na frente Um diferente com o outro E vamos lá Carregar Descarregamos hoje Antes lá nessa cidade lá que eu falei, né? Lá em cima Um pouquinho pra baixo da Escócia ali E agora vamos lá nesse outro que não vai dar tempo de carregar hoje, porque já tá muito tarde Perdemos muito tempo lá na obra lá pra descarregar Faz muito tempo mesmo, então aí já viu, né? Aí quebra atrás dos lados tudo, quebra as pernas do Capitão Boss, né? Que aí ele fica puto lá também lá, porque aí bagunça tudo Porque tava organizado que no giro que tava feito dava pra descarregar lá em cima, voltar aqui, carregar e ir lá pra Coventry, né? Aí lá ia descarregar amanhã, né? Amanhã de manhã E dava tempo de eu correr ali em Hammshall, que é ali do lado Fazer uma carga de bloco e levar lá pra Rotsam, que é lá perto lá de casa, né? Lá perto da empresa, né? Então, tipo assim, era tudo nos conformes, né? Era aqui um pom-pá-pum-pá-pim-pam Aí é aquela, né? Atrasou um lado, fodeu tudo, né? O cara segura você aqui muito tempo, aí você chega atrasado em outro lugar pra carregar Chegou atrasado em outro lugar pra carregar, você já vai perder uma recarga que você tinha pra fazer amanhã, né? Bom, pra mim dá na mesma, porque eu ganho na mesma, né? Mas pra eles é foda isso aí, porque eles perdem bastante dinheiro, né? Então... Aí o cara fica louco, né? Da feira, puxando um rebolque da da feira Esse aí tá 100% da feira, ó Pacar Parts Dafe É trefeão Entra aí, fião Aí, oi Dá um joguinho de luz aí pra galera Olha lá, ó Pá, 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 pá Agradeceu e é nóis É, broderagem Tudo na broderagem Pacar Parts Pacar é a... É quem faz o motor das dafe agora, né? Motor Pacar E vamos ver aí se... Que eu já tô vendo o horário aqui, né? Que eu vou chegar lá, 5 horas Então, 5 horas Proximidade de Liverpool Imagina Cidade grande Que zona que vai tá, né? A menos coisa de chegar ali em torno de 5 horas da tarde ali na... Em Londres ou Manchester Essas beiradas, essas grandes cidades aí, né? Trânsito é bem intenso, né? Mas vamos lá A carga pra manhã é MASH E lá... Pra descarregar de bola Em Coventry é rapidão, né? Para bem no portão deles ali Não tem que manobrar nem nada Dali do portão mesmo Eles tiram de cima E já... Já joga ali no chão mesmo Vambora É, galera Aqui a gente já tá num dia depois, já, né? Já carregamos aí O MASH, né? Já tá carregado Vamos fazer só o giro ali Vamos fazer ali no fundo, ali, ó Ó o bração de maré Rio, mar Mar, mar, rio Rio, mar, mar, rio Agora é só pesar E ir embora Tem 117 milhas aqui Até lá na primeira entrega E daqui até lá embaixo Lá, onde eu moro Dá aí quase 300 É um tantinho bom 7 horas da manhã Ontem pra mim eles falaram Que ia começar às 7, né? Aí eu apareci ali na janelinha deles Ali às 6h20 E eles já começam a carregar agora Vamos assim, já Vamos pra dentro, hein? Já carrega você logo É o primeiro Opa! Aí é nóis Pronto Vamos lá ver quanto que deu E agora a gente Bora! Agora é a parte melhor Que a gente gosta Viajar O bom da profissão é isso aí Quando a gente tá viajando O negócio é ficar parado nos lugares aí Só ir lameando os pés Não sou muito fã não Mas faz parte, né? Aqui tem bastante lugar pra parar Não tem as duplas faixas De amarela, né? Que proíbe estacionamento Eu já cheguei E parei bem na boca Do portão deles ali Já cheguei a full primeiro A carga é pouca E pouca coisa em cima Olha lá o Dafa Estacionado do jeito que eu tinha falado No outro vídeo Olha lá, ó Só que no caso dele aqui Não tem necessidade Que essa rua aqui é parada, né? Mas necessidade assim Tipo, ele ainda colocou em cima da calçada E que ainda inclina a cabina, né? Tipo assim Você dorme de um jeito legal, né? E aconteceu de eu parar no lugar Que não tinha... Que não tinha calçada Era plano E era meio torto Uma posição estranha O caminhão tava, né? Mas horrível Tipo, eu passei a noite Numa sensação ruim demais, né? Pessoal, pergunta direto Porque eu vi a vez Nas fotos que você coloca lá no Instagram Que você coloca sempre A cabina em cima da calçada, né? Vamos chegar lá As nove e meia No primeiro Talvez, nem sei Talvez vai dar pra recarregar No porto hoje à tarde, né? E aqui ainda não é Liverpool, Liverpool É pra frente um pouquinho Que é... Bora... Bora... Deixa eu mostrar aqui Tem uma placa ali Parece que eu li 93 fatal... Crashes, né? 93 acidentes fatais Nesse... Em três anos Nesse pedaço de estrada Aqui, ó... Acidente pra caramba, hein? Eles colocam essas placas Assim, né? Amarela Com... Bem visível, né? Algumas colocam... Algumas colocam... Nessa estrada aqui Morreu cinco pessoas Em um ano, né? Não seja o próximo, né? Prudência e tudo mais Não sei se eu li bem ali Mas 93, né? Muito acidente, hein? Só em três anos, né? Bastante Hum... 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 Puxa as 7 horas da manhã O lugarzinho é bem parado Já era pra estar bem movimentado Já de trânsito É, agora a gente entrou aí dentro da rodovia O trânsito fica bem mais intenso agora Esse daqui tá caminhando bem É bem intenso, né Essa aqui é M56 Sai daqui é Hellsby Stonewall Chester Um pouco mais pra frente aqui Tem aquele lugar lá Que a gente vai entregar ali Perto de Manchester Manchester e Liverpool É colado um no outro Bem pertinho assim Olha o outro Acho uma coisa interessante Legal que dá do Reino Unido A variedade de sotaque que eles têm Esses daqui pra cima aqui Eu tô com bastante dificuldade pra entendê-los Faz muita mesmo Tem um sotaque bem fechado Palavras bem diferentes Não tem nada a ver com Com o inglês normal, né O básico em inglês Uma coisa que eu precisei atenção Que eu estava falando aqui É A palavra lot A lot Muito, né Eles falam laura 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 Tipo lá pra baixo eles não falam Eles não pronunciam o R Como tem o R acentuado dos americanos É bem forte, né É car Ou park Igual a cidade onde eu estava lá New Jersey Eles tem o R bem Bem acentuado mesmo, né Tipo assim, bem pronunciado Aqui eles não têm, né Ou melhor Lá pra baixo eles não têm, né Fala car Park É Quase não Quase não escuta o R, né E o interessante é que pra cá Eles Eles O R deles é Quase um R italiano, né Tipo Além de você sentir o R Ainda Ainda tem aquele R quase igual ao da Itália, né Não é R R Francon Qual tipo assim Warrington Tipo uma coisa assim Que eu consegui captar ali Eles falam, né Warrington 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 Tipo A U, né É As palavras que tem U no meio Lá pra baixo ela é bem aberta O tipo Up, né U, P, né Up Eles falam Up Ou Pop Pop É But Aqui eles falam bem fechado, né Up Pub 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 O negócio de café, né Cap O negócio de café, né Você fala cup E fiquei prestando atenção nisso Achei interessante, né Achei interessante e fiquei feliz ao mesmo tempo Que quando você começa a distinguir o sotaque Porque no começo assim você não entende o sotaque O jeito que um fala e um fala lá é a mesma coisa, né Tudo embaralhado, né Você não tem o ouvido, né Que isso aqui é o legal das línguas, né Quando você tá aprendendo uma língua nova É quando o seu, né O seu ouvido ali é só Você tem a capacidade de distinguir os sons, né De ver o que é isso aqui, o que é aquilo ali, né E distinguir eles, né É a mesma coisa da Itália, né A Itália também é um país que tem Tem sotaque, tem dialeto pra caramba, né Tem dialeto E o dialeto deles é outra língua, né Não é um dialeto quando pode ser no Brasil Que a gente fala português no Brasil todo Mas tem algumas palavras, algumas outras coisas assim Um modo de falar Que muda de um estado pro outro, né Mas se não Lá na Itália não Lá na Itália muda de cidade pra cidade E tipo assim, o sotaque é pesado O dialeto é completamente diferente Tipo, pegavam lá de Nápoles, né Que é do sul da Itália E jogavam com o milanês do lado Né, se cada um falar o dialeto deles Eles não se entendem Porque é outra língua, né Completamente diferente, é outra língua E dos anos que eu fiquei na Itália O único lugar que não tem dialeto Só tem assento, né Um assento bem puxado, bem marcado É ali onde eu tava, né Na Toscana Que o lugar aqui Onde eles falam italiano limpo Sem nada, né É a cidade de Siena Apesar que a língua italiana Nasceu em Florença, né Mas em Siena dizem que A cidade onde o italiano é o mais limpo, né Sem Sem O acento pesado Sem O sotaque pesado Sem dialeto Sem nada Em Florença ainda tem Ainda tem alguns dialetinhos É bem pouco, mas tem Já pra fora lá É outra língua, né Então tipo assim Quando você chega a um nível de alto Você consegue Na Itália, no caso da fluência Eu consigo entender Distinguir, né Esse cara que vem do sul Aquele cara vem de lá Esse cara vem daqui, né E aqui até Até um tempo atrás Pra mim era tudo igual, né Tudo embaralhado Tudo na mesma bosta, né Tipo Daqui de onde você é Você é inglês, sei lá Não, mas eu sou lá do norte Ah Não sei Não, eu sou lá do sul E uma coisa que eu tava trocando ideia Com a Com Os conhecidos meus, né Tipo Quem mora Esse cara Um é Dois até americanos, né Um é Wayne Que ele Ele mora em Oregon Até fez Uns vídeos com a gente Indo juntos e misturados, né Gente boa pra caramba mesmo Foi até que Quando eu tava lá Em Nova York Ele falou, né Ou vem aqui em casa Aqui perto Você tá aqui Vem aqui em casa, né Quando eu fui olhar no mapa lá Tipo Eu tô na costa de carro O cara tá na costa de lá, né Tipo Cara, mas tem 3 mil milhas Pra chegar aí, bicho É longe pra caralho, moço Não é perto, não Que isso, rapaz Pega um avião aí 3 horas Você tá doido, moço Não, não é tão perto assim, não E E ele foi um daqueles Que me falou, né Que falou assim Geralmente o sotaque Nos Estados Unidos Ele é bem uniforme, né Tipo É bem parecido No país todo, né Salvo alguns casos lá Que tinha falado Do Texas, né O outro lá Bem marcado lá Que é o tal de Apoleixa 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 Um trem assim Que são sotaques Bem marcados, né Tipo um dialeto mesmo Mas se não Dizendo ele E outro rapaz Também que eu conheço Que mora no Texas Falou assim Que é bem Num país todo Ele é bem uniforme, né Tipo Bem parecido, né Que se a pessoa Tiver conversando De boa mesmo ali Tipo Não dá pra perceber De onde que o cara é Tipo Você é de que estado Eu sou lá de cima Ah não Eu sou lá de baixo Eu sou daqui Isso e eles que me falaram, né Se diz, né Vendendo o peixe Que me foi vendido, né E já aqui não Já aqui É bem Bem diferente Bem marcado, né Tipo O cara daqui Fala de um jeito O outro de lá Fala de outro jeito Completamente diferente Penso eu Que seja uma coisa Bem europeia Pra fora Países muito pequenos Mas Uma diversidade de cultura Bem grande E aqui eu achei legal, né One cup Não consegui nem fazer o cara One cup Cup of coffee Cup Cup of coffee Cup of coffee Cup Tipo Abre a boca, caramba Coffee Não Cup Cup É um cup Of coffee Pra não falar Que fala rápido pra caramba, né Mastiga tudo Aí embaralha tudo Aí pronto, né Tem que ficar perguntando Toda hora, né Sorry Pardon Sorry 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 Tempo todo, né Sorry Try again Try again Sorry Try again Try again Sorry 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 É aqui gente Já estamos na cidade de Birmingham É aqui já é Birmingham já Agora falta pouco Falta 26 milhas Já estamos colados Foi tudo tranquilo Não teve trânsito Não tem nada Congestionamento Olha o estágio deles Olha o estágio deles aqui Essa aqui dizem que é uma cidadezinha boa, né Boa de morar Custo vida barata Tem bastante trabalho Tem bastante trabalho aí Tem que ficar perguntando Será que há mais? Tô 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 Tipo o cara arrumar um trampo aqui Pra ganhar aqueles dois mil contos Dois, dois e quinhentos Tipo a média aqui Pelo que eu entendi aqui A média do aluguel aqui é quinhentos contos Quatrocentos, quinhentos Dependendo da De onde a pessoa vai pegar a casa Obviamente não no centro da cidade Mas dependendo da localidade E até uns quatrocentos contos ele acha Então assim É uma grande diferença Porque lá pra baixo, dois mil contos A metade vai ficar no aluguel E pra baixo que eu falei Onde eu tô ali, que nem é Londres Se for Londres aí é pior ainda Ó o Vuitão, quinhentos oitenta Vou embora Reta final Chegamos aí, ó A nossa saída é essa próxima aí agora Descarrega lá Vê o que que ele vai dar de Pra gente, né Se tem ainda a carga aqui Que era pra pegar Era pra ter pegado hoje de manhã Aqui, né Talvez nem vai ter mais Quando a gente tiver vazia A gente liga lá Pra saber se Se ainda tem Se a gente corre aqui Naquela empresa ali Carregar aqueles blocos Aí nós vamos fazer a entrega Lá perto de casa Lá já Aí dali é só Tocar pra O rumo do pátio Aí é só alegria Coventry A 41 13 Faixa do meio Então nós estamos na faixa certa O rumo do pátio Se as rotatórias grandes assim Às vezes sempre confunde as faixas O semáforo não tem sincronização nenhuma Sai de um verde lá Cai no outro vermelho Fica verde aqui Cai no outro ali Fica vermelho Uma milha só já tá Mais que perto Pensa num sono que eu tô Eu dormi bem pra caramba Dei uma preguiça Daquela violenta Aquelas preguiças Que chega da coceira Esse último pedacinho aí Misericórdia A gente fica com a boca descabriadinho É marvada mesmo Sai lá fora No frio Desamarrar Enrolar a cinta A gente fica com a boca descabriadinho Semáforo ali à direita Vamos atrás do Vaberers Solutions Precisando da solução Só ligar pra essa companhia Eu vi um post Que disse que É a companhia que mais bate na Europa Também por óbvias Razões É uma das maiores Não sei se é a primeira ou a segunda Maior empresa da Europa Com a frota maior É muito caminhão, muita gente Olha aí, já pegou um bico da calçada aqui Já subiu na calçada de lá também Olha lá Ei, motora Vai pegando os bicos da calçada tudo Ainda pra ele fica mais fácil de levitar Porque tá do lado de lá Tá do lado esquerdo Essa cá tá nos bicos da calçada tudo Ei, motora, hein Você não vai virar aí não, né Olha lá, pegou a calçada ali de novo Meu Deus do céu Sai fora Para, para o caminhão Vamos parar Para que tá feio Essa ruim aqui é sem vergonha Bom, já Vamos encerrando aí Curtiu, já sabe Para deixar aquele like Like para fortalecer a amizade Ali agora como é que é Um tá de cá O outro tá de lá, né Então, porra Vocês cagaram no pau aí, né, bicho Junta um corno com o outro Faz isso aí, ó Essa jogada já é pequena Um para do lado, o outro para do outro Não estão em casa? Eu vou aí, eu vou lá Não, 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 a próxima Não, 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 a próxima O próximo Eu falei ruim aqui é falha Agora tá saindo do caminhão lá Como é que faz? É pra acabar mesmo Vamos descer ali Quando eu meto uma rea voltando Eu vou dar uma rea voltando beijo na bunda galera, até a próxima, fumo! Tchau!